Rostos se assomam sobre você, cheios de sangue e iluminados pelo fogaréu. Alguém o arranha, rasga sua carne e chamas dançam nos olhos aterrorizados de seu atacante. Você recua. Perca 1d3 de pontos de sanidade e perca 1d2 pontos de vida. E vá para o número 45 e curta esse vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL